Há argumentações diferentes para um importante tema. Como funcionam os serviços de telefonia e internet? Oeiras recebeu a comissão parlamentar de inquérito da telefonia no estado do Piauí. Aqui na primeira capital, os moradores reclamam tanto do sistema de telefonia como de internet. Várias pessoas são alunas dos chamados cursos de ensino à distância e se sentem prejudicadas nas aulas e nas pesquisas. Só um exemplo, aqui eu contrato um plano de 1 megabyte, 1.024 kilobytes. Na verdade, na real, eu só vou ter 300 kilobytes. Quer dizer, eu pago um serviço e não tenho a qualidade daquele serviço. Então, não tem como eu fazer download, deixa alunos na mão. O meu serviço também não tem como ter uma qualidade por conta da falta da qualidade da telefonia. O acesso à internet é constante a desejar e precisamos dessa CPI para que a população fique por dentro e se informe cada vez mais. Quero parabenizar a Assembleia Legislativa, quero parabenizar o presidente dessa comissão e espero que possam mais vezes vir a nossa cidade, ouvir a nossa população e fazer com que nossas reivindicações sejam atendidas de forma celere. Como vem acontecendo em todas as audiências públicas, a CPI recebe o apoio de diferentes segmentos e instituições. Esse assunto tem que ser aliado, evidentemente, com decisões políticas. Políticas estas, no bom sentido, em que a Assembleia Legislativa, tomando essa iniciativa de ouvir e de auscultar a população dos mais diversos rincões do nosso Estado, está dando um contributo como caixa de ressonância e legitimando esse pleito que é muito justo para a solução desse problema da telefonia, o que muito é do interesse público. Além de estudantes de diferentes escolas. Coloquei a questão da mensagem, né? Um dia eu recebi uma mensagem 8 horas da manhã, só que só fui ver 5 horas, porque tinha um horário lá de 8 horas da manhã, mas a mensagem eu vim receber 5 horas da tarde. Uma mensagem importante, perdi o compromisso, por conta da falta de responsabilidade da operadora em enviar aquela mensagem na hora. De legislativo para legislativo, os vereadores de Oeiras manifestaram apoio à CPI. As operadoras, elas só querem lucrar, está na hora também dela dar as suas contribuições. Segundo informações que tivemos, a receita, os lucros dessas empresas, principalmente no nosso estado do Piauí, são vultosos os valores, passam de milhões. E o que essas empresas retribuem ao nosso estado? Nada. Nada de equipar para a nossa sociedade. Eles só consomem o nosso dinheiro como consumidores e simplesmente eles ficam com os lucros e nada é investido na nossa cidade. Hoje nós contamos com as 4 operadoras que existem no país, só que são serviços deficientes. Se você não tem, às vezes não completa uma ligação, tem bairros que tem a cobertura, mas é uma cobertura falha, não atinge toda a cidade. E é porque é uma cidade não tão grande. E povoados, a gente já tem povoados grandes também, que mereciam o atendimento. Após mais uma audiência, a avaliação dos deputados integrantes da CPI da telefonia no Piauí. A CPI hoje na cidade de Oeira foi uma reunião importantíssima, quando a Assembleia trouxe os problemas do estado para ouvir as bases. E aqui hoje na cidade de Oeira nós vimos a participação da sociedade, dos alunos, dos professores, do Ministério Público, dos comerciantes. E nós estamos muito felizes para tirar alguma conclusão para que a gente possa resolver, definitivamente, tentar resolver o problema das telecomunicações no Brasil e, por que não dizer, no estado do Piauí. Aquilo que a gente sabia, que ouvia falar, que acontecia, que a gente sofre, está se constatando nos municípios. E aqui em Oeira tivemos a felicidade de, mais uma vez, o promotor aqui, o doutor Bil esteve com a gente, participou, o doutor Carlos Rubens, conhecido como doutor Bil, participou, a OAB participando, os professores, os nossos representantes da educação nos municípios, os prefeitos, vereadores, a população.